Eu arrastei a patricinha, fui, fui pro baile de quebra Ninguém entendia nada, eu maloqueiro com a donela E eu impressionado com o que ela fez comigo Chazinho num beco que ela gosta do perigo Chazinho num beco que ela gosta do perigo Ai, 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 foi pro beco da papela e cê tô no colo do pai Ai, 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 foi pro beco da papela e cê tô no colo do pai Ai, 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 foi pro beco da papela e cê tô no colo do pai Eu tava quieto em casa, sem fazer nada A minha ex acabou de voltar a ser atual Eu que jurei que não voltava, quebrei a cara, surtada Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arrodeceu, minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Ai, ai, fodeu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arrodeceu, minha pica endureceu Bateu saudade Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Ai, fodeu Bateu 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 Esconde os amassos nesse couro branco Na estrada de terra a botona vai pulando Eu tô gostando dela galopando Eu tô gostando Então não vai Ela disse que quer provar o meu mel Feitita ela é o tubarão de chapéu Tira minha vivela que eu te levo ao céu Tira minha vivela Ela pirou na dó de rã Morde aquele corpinho até de banhar Provou do peão e a boiadeira virou fã Movimento na mola da rã Movimento na mola da rã DJ Dudu Vieira é o cara que tá comandando tudo A bandida brotou no show Intimou os moleque pra tretar Os que balinha ela droppou E se envolveu com os faixa preta Puxa nessa garota Puxa nessa moça Puxa nessa garota Puxa nessa moça Eu vou dar catucadão nessa safada Toma, 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 toma catucada Toma, 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 toma Eu vou dar catucadão nessa safada Toma, 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 toma a catucada Toma, 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 toma Que eu vou, tá catucadão nessa safada Toma, 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 toma a catucada Toma, 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 toma a catucada Que eu vou, tá catucadão nessa safada Pra tão desastra pegar Pra tão desastra pegar Pra tá vento pra tão, tão, tão Eita, onde tu te vê? Pra tão desastra pegar Pra tá